Deixa eu ver porque seu é a queda e senora de mim Ela me vive em vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizer que ela tem o que tempo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Deixa eu ver porque seu é a queda e senora de mim Música 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 Música